Eu vou pedir você, a sua família! Vou matar, vou matar! Não vai tirar não, vou matar! É o Brasil que eu tô gravando o Brasil! É o Brasil que tá junto, gente! Eu não vou tirar, não vai tirar! Eu não vou tirar o Brasil, eu não vou tirar o Brasil! 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 Obrigado.